Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E olha que esse cordel é extraordinário. Eu li algumas páginas desse cordel porque eu nunca tinha lido, li mais ou menos até a décima página, mas é um cordel de fato muito bom, que foi um pedido aí do nosso seguidor Manuel Dias, o Sino da Torre Negra. Pessoal, esse aqui vai ser o vídeo de número 209, de um total de mil romances que nós pretendemos gravar aqui no canal Literatura de Cordel, imagens do sertão. O seguidor Manuel Dias falou assim, gostaria de ouvir a história do Sino da Torre Negra. Acho que vai ser difícil você encontrar, pois faz muitos anos que eu li este romance. Olha, Manuel, nós encontramos este romance sim, o Sino da Torre Negra, do autor Delarme Monteiro e Silva. Deixa eu ver se é esse o nome do autor. Autor Delarme Monteiro e Silva. É esse mesmo, tá? E do editor proprietário, José Bernardo da Silva. Mas o autor original é o Delarme Monteiro e Silva. Pessoal, antes, é bem rápido, 10 segundos. Eu pretendo fazer camisetas do canal e queria ouvir a opinião de vocês. Se você puder comentar aí o que você acha, as camisetas seriam mais ou menos assim. Desse jeito que tá aqui mesmo, nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, com o nome, o nome Literatura de Cordel, imagem do sertão, e essa é a imagem do João Acabamundo e a Serpente Negra. Tudo bem? Eu não tenho condições de dar uma camiseta pra cada seguidor, mas eu faria o melhor preço possível, de acordo com a serigrafia. De acordo com o preço que a fábrica de camiseta fizer, eu faço o melhor preço possível. E aí eu envio pra todas as regiões do Brasil. Beleza? Sim, pessoal? Então vamos lá. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Se você concorda. O Sino da Torre Negra, do autor Delarme Monteiro e Silva. Deus ao homem deu poder, mas não deu autonomia. Tudo quanto o homem faz, sempre é Deus que principia. Se não fosse assim o mundo, de que forma viveria? Pacilã foi um reinado de vila resplandecente, foi um dos maiores reinos que já teve o Ocidente, terra de dramas sombrios que assombrou muita gente. Um dos seus maiores dramas que abalou a nação foi esse caso de amor, do qual faço a narração, cujo desfecho final causou profunda emoção. Habitava o Duque Delcio, homem muito respeitado, em um soberbo castelo que ficava situado às duas léguas e meia da capital do reinado. Esse duque tinha fama de grande batalhador, onde fosse sua espada, espalhava-se o terror, em todos os seus combates sempre saía vencedor. Tinha força como touro e coragem demasia, medalhas de seus triunfos, no pescoço não cabia, bater sem luta com ele era ir para a terra fria. Vivia com sua esposa na mais perfeita união, pois ele tinha por ela verdadeira adoração, a beleza da duquesa lhe dava disposição. O duque se pabulava de ser o rei do cutelo, nunca temeu inimigo, nem nunca temeu duelo, uma torre com emblema ele tinha no castelo. Bem em frente do castelo estava a torre erigida, toda pintada de negro e muito bem construída, um grande sino no topo era quem lhe dava vida. O duque fez essa torre para seu nome ser lembrado e bem no meio botou o seguinte fraseado, essa torre é a do homem que nunca foi derrotado. O seu sino era porta-voz dos seus triunfos e glória, bastava ter um triunfo como nos conta a história, mandava tocar no sino anunciando a vitória. Quando foi um belo dia, o duque não esperava, uma veloz carruagem junto ao castelo parava e uma linda donzela de dentro dela saltava. Convulsamente chorando, a jovem pronunciou, titio, querido tio, ó quão feliz eu estou, agora há poucos momentos meu pai se suicidou. O duque cheio de espanto ficou quase estatelado, depois disse a tua mãe, como pode ter ficado, a jovem disse morreu, teve um fim tão desgraçado. O duque coça a cabeça e apavorado exclama, me conte tudo, Nelita, deste pavoroso drama, não posso compreender como se deu essa trama. Lindalva, esposa do duque, mandou a donzela entrar, logo que tomara assento, Nelita ainda chorar, a tragédia de seus pais recomeçou a contar. Titio, conde Rinaldo, que de papai era amigo, frequentava nossa casa sem causar nenhum perigo, porém papai lhe olhava como se fosse inimigo. E hoje entre meus pais travou-se uma discussão, mamãe bem alto gritou, no auge da alteração, eu amo conde Rinaldo com todo o meu coração. Foi ela dizendo assim, meu pai disse um palavrão, e puxando uma espada ligeiro como um leão, com uma funda estocada, prostrou minha mãe no chão. E com o olhar pesaroso, pelo mal que tinha feito, me disse, querida filha, viver não tenho direito, a mesma arma homicida cravoa no próprio peito. Neste ponto do que disse, com a voz amargurada, já basta minha sobrinha, a mim não conte mais nada, tomarei conta de tudo, não ficas desamparada. Ficas aqui com Lindalva, minha esposa querida, ela tratará de ti, cuidará de tua vida, nunca aqui te falta nada, se sempre fores unida. Nelita abraçou seu tio, agradecendo o amparo, e disse, sua bondade faz de si um homem raro, do senhor e de Lindalva eu nunca mais me separo. Passou os primeiros dias de sofrimento e de dor, Nelita ali era o sol com todo o seu esplendor, porém era muito linda para passar sem amor. Nelita tinha beleza e também felicidade, a jovem contava apenas 14 anos de idade, conservava os dons celestes, inocência e virgindade. Mas é raro neste mundo tudo terminar em paz, nós traçamos nossos planos, vem o diabo e os desfaz, a linda e meiga Nelita namorou-se de um rapaz. Deixam-o puro e sublime, só a duquesa sabia, pois ela amava Nelita, todos seus gostos fazia, e tudo que se passava, Nelita ela dizia. Numa noite a bela jovem, trancada em seu aposento, dizia para Lindalva, cheia de contentamento, querida, sabes que vou ser pedida em casamento? Deus o Ito vem pedir-me, mas estou desconfiada, pois Titio tem por ele uma aversão danada, e deste nosso namoro Titio não sabe nada. Eu adoro Deus o Ito, ele me ama também, Titio concordará, é isto que me convém, só Deus pode separar-nos fora dele mais ninguém. A conversa da donzela não pôde continuar, pois nesse mesmo momento veio um criado a chamar, lhe dizendo que o duque lhe desejava falar. A donzela apresentou-se ao duque muito espantada, assentou-se de fronte a ele com a afeição bem mudada, o duque então disse a ela com sua voz bem pausada. Minha querida sobrinha, vou lhe fazer um pedido, sei que tu amas o moço, que por ti é bem querido, só quero saber o nome do seu jovem pretendido. Nelita olhou para seu tio e respondeu com enfado, meu amado é Deus o Ito, filho do barão Geraldo, e é o sobrinho legítimo do grande conde Rinaldo. O duque então disse a ela, pertence ao conde Rinaldo, pois eu lhe digo e lhe ordeno que você tome cuidado, não me fale com parentes desse conde desgraçado. Não consinto este namoro, nem gosto de teimosia, se não fosse o tio dele, o teu bom pai não morria, mas um dia vingarei essa grande covardia. Amanhã, quando ele vir, me preste bem atenção, rompa com este namoro, invente uma discussão, dele uma bofetada, desmoralize esse cão. A moça disse de tio, não sou covarde assim, não vou fazer grosseria como com quem é tão bom pra mim, pra lhe dizer a verdade, nosso amor não tem mais fim. O duque irado responde, deixe de malcriação, se não fizeres o que digo, arranca o tio coração, te lanço no calabouço mais fundo desta mansão. Nelita baixou a vista, retirou-se indignada, as palavras de seu tio deixou-lhe desfigurada, a Lindalva, ela contou aquela cena passada. Lindalva disse, querida, por isto não vais morrer, e tu bem sabes quem ama, tem que sorrir e sofrer, mas todos os obstáculos o amor tem que vencer. Se o duque lhe ordenou a você dar um rapaz, faça como ele lhe disse, sem pensar em nada mais, garanto que seu amor não terminará jamais. Nelita disse, espantada, mas Lindalva, que castigo, eu maltratar quem me ama, fazer dele um inimigo, Deus o Ito me abandona, nunca mais, fala comigo. Lindalva então retrucou-lhe, Nelita, tens esperança, não seja precipitada, com calma tudo se alcança, faça o que seu tio pede, em mim tenha confiança. Nelita triste aceitou a proposta da duquesa, retirou-se meditando, sentindo grande fraqueza, em ofender seu amado com falsidade e frieza. Então no dia seguinte o sol bem alto se via, quando um apito estridente do castelo se ouvia, era o sinal do rapaz, Nelita já conhecia. O duque chega-se a ela e disse, vai resolver, seu amado já chegou, veja o que você vai dizer, se não fizer o que quero, mais tarde vai padecer. A jovem desceu tristonha, como quem sai de um degredo, o desuíto lhe esperava, atrás do velho arvoredo, alegre como a criança, quando descobre o segredo. Nelita em termo grosseiro, disse assim para seu amado, infame és traidor, por mim serás desprezado, dizes sempre que me amas, mas só me tens enganados. Dizendo isto, a donzela fez como o duque mandou, deu enorme bofetada, que bem cheio pegou, no rosto de Deusuíto, que sem querer recuou. O rapaz disse, Nelita, isso me causa desgosto, eu te amo a ti somente, com todo prazer e gosto, e tu como recompensa, esbofeteia o meu rosto. Deusuíto disse isto, mas a moça não ouviu, pois quando ela bateu-lhe, logo em seguida fugiu, entrou no castelo aflito e em grande pranto saiu. Enquanto isto, o rapaz, Tristônio, retrocedeu, passando a mão pela face, disse assim, bem que ardeu, pancada de amor não dói, mas bem que esta doeu. Deusuíto em seu cavalo, bem devagar caminhava, já distante do castelo, um cavaleiro alcançava, e uma carta lacrada em sua mão entregava. Gratificou o criado, e a carta ali mesmo abriu, o criado agradeceu-lhe, em desparada partiu, Deusuíto estava triste, mas de repente sorriu. O rapaz abriu a carta, que dizia mesmo assim, caro amigo Deusuíto, tinha confiança em mim, leia toda esta missiva do princípio até o fim. Eu venho por meio desta, lhe pedi muito humilhada, que perdoe a minha amiga, a sua anelita amada, porque tudo o que ela fez, foi pelo tio instigada. O meu esposo não quer que ela case consigo, pois ele lhe considera o seu maior inimigo, portanto a sua querida, aqui correrá perigo. Se quer tê-la como esposa, queira agora aproveitar, às dez e meia da noite, pode a moça vir buscar, pois ela se acha pronta para lhe acompanhar. Traga dois cavalos bons, mas tudo isso em segredo, e venha esperar anelita naquele grande arvoredo, venha calmo e sossegado, pois o duque dorme cedo. Amanhã, muito cedinho, procure já estar casado, existe uma capela, de um padre muito falado, distante um quarto de légua do castelo do Ducado. Confie nesta criatura que escreveu a presente, lindalva de Marceli, sua amiga confidente, Deus o ítolo lendo a carta, ficou louco de contente. O rapaz muito animado, para a casa regressou, a sua grande aventura, aos seus pais tudo contou, e pela hora do rápido, calmamente esperou. Deixamos aqui o jovem, vamos falar na donzela, no seu pomposo aposento, lindalva animava ela, com um lencinho de seda, enxugava os olhos dela. Nelita disse à duquesa, está tudo resolvido, amanhã por estas horas, Deus o ítolo é teu marido, ele hoje vem buscar-te para se casar escondido. Eu lhe mandei uma carta para poder tudo acertar, eu mesma marquei a hora para ele vir te buscar, indiquei-lhe uma capela, onde haverão de casar. Nelita ouvindo estas frases, quase morre de contente, abraçou-se com a duquesa, e lhe disse docemente, minha querida lindalva, com mais boa confidente. Brilhou nos olhos da moça o raio da esperança, depositando em lindalva um voto de confiança, de triste ficou alegre, igualmente uma criança. Mas não sabia, coitada, que tinha um homem ali perto, escutando as confidências das duas jovens, por certo, e todo aquele segredo mais tarde era descoberto. Este homem era Pierre, o mordomo da nação, da mansão, que tinha tudo escutado, prestando bem atenção, foi logo contar ao duque com toda a sua traição. O duque irado lhe disse, sai-te daqui caipora, se isto não for verdade, da terra tu vais embora, te passo a arma no bucho, que te deixo o fato fora. Vou esperar Deus o hito, já que estou prevenido, e darei uma lição naquele grande bandido, e tu só escaparás, se não tiveres mentindo. O mordomo amedrontado lhe disse, creia patrão, eu ouvi toda a conversa, não estou mentindo não, se isto não for verdade, Deus não me dê salvação. Passando este incidente, mais tarde a noite caiu, às oito horas da noite, o duque logo fingiu, que sentia muito sono, para o quarto se dirigiu. A duquesa não cismando, de que o duque sabia, pensou que ele no quarto, como sempre acontecia, se deitava e em pouco tempo, ali mesmo adormecia. Ela mesma chamou Nelita, mandou ela se aprontar, para quando o jovem viesse, não ter muito o que esperar, e o duque lá no quarto, tudo estava a escutar. Quando as duas se trancaram, o duque se levantou, devagar saiu do quarto, com a espada se armou, para o lugar do encontro, calmamente ele marchou. A duquesa não viu nada, Nelita também não viu, quando bateu dez e meia, um aço viu, se ouviu, lindalva chamou Nelita, dizendo a ela, dizendo, e ela sorriu. Querida, chegou a hora, tens cuidado no teu tio, Deus oito já espera, eu ouvi o aço viu, veste a capa de veludo, pois está fazendo frio. A donzela em grande pranto, disse a Deus, minha querida, esta é a hora mais séria, que passo em minha vida, confesso que tenho medo, dessa esquisita partida. Trocar o apertado abraço, a jovem seguiu com medo, para encontrar seu amado, no majestoso arvoredo, julgando que tudo isto, ainda estava em segredo. Atrás do grande arvoredo, Nelita pôde notar, Deus oito e seu cavalo, pronto para lhe levar, a jovem naquela hora, teve medo e quis voltar. Deus oito vendo ela, apeou-se muito veixado, e lhe disse, enfim querida, me considero casado, portanto, sem mais demora, nosso momento é chegado. Montou ela no cavalo, Nelita triste lhe diz, querida, estou sem coragem, porém me sinto feliz, toda essa grave aventura, foi nosso bom Deus que quis. Quando a jovem disse isso, ouviu-se o mato bolir, e a figura do duque, ao mesmo tempo surgir, dizendo, nenhum dos dois, de mim poderá fugir. De um salto, pega a moça, com todo ódio e rancor, a jovem cai do cavalo, bate no chão, confragou, com a queda a moça solta, fraco gemido de dor. Deus oito indignado, diz-se ao duque mesmo assim, afinal, ao grande duque, nos encontramos, enfim, não pense que a sua fama, possa intimidar a mim. O duque diz com desprezo, bate-boca, não vale nada, não vim aqui para ouvir, bafo de boca e zoada, discuto com valentões, na ponta da minha espada. Eu sei que amas a nelita, isto não podes negar, mas tu és meu inimigo, esse fato vais provar, foi teu tio causador, do meu irmão se matar. Portanto, jurei vingança, não posso retroceder, o meu sangue ou do teu tio, sobre a terra há de correr, e não cumpri o que digo, prefiro antes morrer. Se queres agora mesmo, poderemos disputar, tua amada tens na vista, mas não a podes levar, se tem coragem de fato, te arriscas e vem tomar. Deus oito retrocou-lhe, e vós sois um grande vilão, vês que estou desarmado, quer fazer-se fanfarrão, mas amanhã, frente a frente, resolverei a questão. Não confie muito na sorte, a fama lhe precipita, amanhã na torre negra, acabo com sua fita, defenderei minha gente, e casarei com nelita. O rapaz pediu licença, para falar com a donzela, o duque disse, pois não, pode vir falar com ela, Deus oito então falou-lhe, se aproximando bem dela. Deus oito disse a Deus, pois não sei da minha sorte, amanhã eu vou bater-me, irei brincar com a morte, só sinto não ter agora, palavras que te confortem. Nossa amizade era um sonho, de beleza e de esplendor, vivíamos tão felizes, como a rosa e o beija-flor, porém surge a negra sorte, para destruir nosso amor. Nelita olhou para o jovem, e depois para seu tio, este se mantinha em pé, com seu olhar duro e frio, a jovem disse consigo, vós não sois homem de bril. Dos olhos da pobre moça, duas lágrimas rolaram, nos olhos de Deus oito, as lágrimas morejaram, com forte aperto de mão, os jovens se separaram. Deus oito então montou-se, rapidamente partiu, levando outro cavalo, que para nada serviu, o duque pegando a moça, daquele ermo saiu. Chegando lá no castelo, raivoso, dente rangindo, o duque chama a duquesa, que fingia estar dormindo, exclamando a minha esposa, tu também andas mentindo? Como é que vós duquesa, passas a ser contra mim, consentindo que essa louca, fuja com um monstro ruim? Por um pouco não matei ambos, pois não sou assim tão ruim. Mas lhe digo com firmeza, outra não perdoarei, se cometer outra falta, uma lição te darei, o que ela praticar, só em ti me vigarei. Desafiei Deus oito, por isto estou satisfeito, para bater-me em duelo, para ele não há mais jeito, em frente da torre negra, e de varar o seu peito. Quando o duque dissisto, a duquesa então exclama, te digo, querido esposo, não terminarás este drama, não matarás Deus oito, Deus não consente este drama. O duque disse para ela, que jeito tu podes dar? Ele aceitou o duelo, terá que me enfrentar, me enfrentando o que seja, eu tenho que o matar. Enquanto os dois discutiam, Nelita em seu aposento, chorava desenganada, sentindo grande tormento, se seu amado morresse, maior era o sofrimento. Nesse momento, a duquesa parava de discutir, entrou no quarto da jovem, sem ela lhe pressentir, abraçou-se com a amiga, e disse quase a sorrir. Queridas, não chores tanto, estou aqui ao teu lado, para te ver feliz na vida, muito tenho me esforçado, mas garanto que um dia, teu amor será brindado. Eu gosto de ti, querida, não posso te desprezar, Deus oito, teu amado, contigo tem que casar, esse duelo terrível, eu tenho que evitar. Enquanto as duas amigas, tinham algo planejado, Deus oito chega em casa, bastante contrariado, dizendo a sua família, o que tinha se passado. O barão, pai do rapaz, com isto se enfureceu, no final da narrativa, para o moço respondeu, meu filho, com este duque, quem vai bater-se sou eu. Deus oito, interrompeu-lhe, não, meu pai, disse isso não, eu enfrentarei o duque, pois é comigo a questão, tenho honra em arrancar, tão perverso o coração. O pai do jovem repete, tu terás enlouquecido, no mundo ainda não há, quem domina esse bandido, na espada é um demônio, não luta para ser vencido. Te peço, querido filho, não te metes nesta prova, tu serás morto na certa, isso não é coisa nova, pois quem luta com o duque, cava sua própria cova. O rapaz então responde, o duque tem mais é fita, se eu morrer no duelo, será de morte bonita, morre em honra da família, e pelo amor de Nelita. O barão nada mais disse, tristonho se retirou, a mãe do rapaz coitada, logo ao seu leito voltou, chorando convulsamente, a noite toda passou. Na manhã do outro dia, lindalva muito vexada, se despediu-se da moça, que ainda estava deitada, dizendo boa Nelita, podes ficar descansada. São sete horas do dia, descanse seu coração, diga ao duque que eu fui, visitar o meu irmão, e daqui às dez e meia, estarei de volta então. A carruagem partiu com um arranco bonito, Nelita ficou tristonha, seu coração muito aflito, e a carruagem corria para a casa de Deusuíto. Com meia hora depois, chegava a linda duquesa, em casa de Deusuíto, grande filho da nobreza, o palácio era lotado de estoteante beleza. Após ligeiro descanso, ela com voz bem pausada, disse para Deusuíto, a luta foi adiada, pois o duque está com uma dor de cabeça danada. Vou à casa do meu mano, achei bom lhe avisar, que a luta transferiu-se, hoje não podes lutar, ficará para outro dia, quando o duque melhorar. O rapaz disse que pena, a luta ser adiada, eu que estava ansioso, para a luta ser travada, para ver o sangue do duque no gume da minha espada. Lindalva então despediu-se, fez ao cocheiro um sinal, os cavalos arrancaram, cada um corria igual, passaram em frente ao palácio do conde de Lorival. O conde de Lorival era o irmão da duquesa, para ele a presença dela era uma grande surpresa, recebeu-a com afeto e muita delicadeza. A duquesa calmamente cochichou com o irmão, este deu papel e pena, ela escreveu então, fez uma carta ligeira e saiu nessa ocasião. Lá fora chama o cocheiro, deu a carta na sua mão, ele disse de Galduque que fiquei com meu irmão e a carta lhe entregue depois da luta em questão. O cocheiro parte rápido, Lorival impaciente, perguntou para a duquesa, Lindalva me diz somente, o que vieste fazer tão cedo aqui finalmente. Ela disse, meu irmão, o segredo é que nos convém, venho tratar de um assunto, quero lhe dizer também, que deste assunto sincero, depende a vida de alguém. Portanto, são confidências que ninguém pode escutar, Lorival então chamou-a, levou-a para um lugar, aonde somente eles, de tudo iriam tratar. Voltemos, leitor amigo, ao castelo do Ducado, vamos encontrar o duque, para a luta preparado, afiando a sua arma, com toda a calma e cuidado. A notícia do combate, causou admiração, pois ninguém acreditava, que existisse um cristão, que tivesse a ousadia, de lutar com o campeão. Já tinham tanta certeza, de o duque triunfar, que diziam, por chalaça, lá vai mais um se matar, o sino da torre negra, mais uma vez vai tocar. As testemunhas do duque, já estavam ali presentes, em redor da torre negra, haviam muitos presentes, esperando pela hora, e ver os dois combatentes. Nelita estava ansiosa, pela volta da duquesa, a demora da amiga, lhe dava triste incerteza, quando viu a carruagem, teve chocante surpresa. Só vinha nela o cocheiro, que entrou em disparada, Nelita disse tristonha, Lindalva não arranjou nada, ficou lá com seu irmão, e deixou-me desprezada. Passados poucos instantes, Nelita olhou para a estrada, avistou dois cavaleiros, vinham em grande disparada, ela disse, é Deus o Ito, ou como sou, mal fadada. O rapaz saltou na torre, a testemunha de um lado, e numa malha de aço, trazia o rosto ocultado, porém a roupa era a mesma, que ele sempre tinha usado. O rapaz entrou calado, continuou, o duque entrou na torre, a ele cumprimentou, e disse, moço, prepare-se, a sua hora chegou. O rapaz olhou para ele, com a cabeça respondeu, não vendo o jovem falar, o duque se enfureceu, nesse ponto, dez e meia, em um relógio bateu. Ele disse para o rapaz, tu vieste mascarado, e já tens tanta certeza, de saíres derrotado, que cobriste o teu rosto, com medo de ser vaiado. Foi quando a testemunha do rapaz lhe respondeu, senhor duque está errado, esse processo foi meu, eu pedi que ele usasse, e ele me atendeu. Irado, o duque perguntou, porque mandaste ele usar, é porque, ó grande duque, no teu modo de lutar, cegas o teu adversário, para poder o matar. O duque, com ar de riso, calou-se e não falou mais, então disse ao mascarado, puxa a espada rapaz, hoje vais com roupa e tudo, palestrar com Satanás. Nelita saiu da janela, correu para seu aposento, a jovem não resistiu, a tão terrível momento, não quis olhar o final, daquele quadro sangrento. O rapaz puxa a espada, e avança para furá-lo, o duque ria zombando, vendo o rapaz atacá-lo, dos golpes se defendia, sem o rapaz alcançá-lo. A luta desenrolou-se, feroz e encarniçada, o duque era adotado, de uma destreza danada, quase sem sair do canto, manejava sua espada. Habilmente ele anulava, os ataques do rapaz, avançava contra ele, igual a um Satanás, o jovem se defendia, só afastava para trás. Ele vibrava a espada, com firmeza e ousadia, e todos alingabavam, sua grande maestria, com muita dificuldade, o rapaz se defendia. Com dois minutos de luta, foi o tempo que durou, o rapaz atacou forte, o duque se esquivou, e no mergulho terrível, contra o rapaz avançou. O duque, o ataque foi tão rápido, de forma tão adestrada, que o rapaz, vendo a morte, não pôde fazer mais nada, a arma varou seu peito, e voltou ensanguentada. O duque exclamou, matei-o, vinguei-me por meu irmão, e olhou para o rapaz, estirado sobre o chão, o sangue vivo brotava, saindo do coração. Chamou um dos seus criados, e disse com voz bem notória, suba a torre e toque o sino, relembrando a minha glória, anuncia aos quatro ventos, a minha grande vitória. E é quando entra o cocheiro, dizendo, caro patrão, trago a carta da duquesa, que ficou com o irmão, para logo depois da luta, ser entregue em sua mão. O duque disse ao cocheiro, espere mais um minuto, deixe eu tirar a máscara, do focinho deste bruto, e ouviu o grande sino, tocar o sino de luto. Aproximou-se do corpo, e com muita ligeireza, tirou a máscara do morto, e recuou com surpresa, ao ver de Deus o hito, ele viu, foi a duquesa. Seus olhos se arregalaram, o duque soltou um grito, meu Deus, matei minha esposa, em vez daquele maldito, matei a linda duquesa, no lugar de Deus o hito. Ó meu Deus, onde, o que foi que eu fiz, para ser assim castigado, porque foi que minha esposa, teve um fim tão desgraçado, salvando com sua vida, aquele monstro malvado. E o duque, como louco, pediu a carta ao cocheiro, ao Leila soltou do peito, um soluço verdadeiro, dizia a carta querido, vai meu adeus derradeiro. Eu me baterei contigo, embora contra a vontade, morrerei na tua frente, porém deixo em liberdade, dois corações que se amam, com pura fidelidade. Te peço perdão por isso, não deves me odiar, Deus o hito com Nelita, nasceram para se amar, ofereço minha vida, para este amor triunfar. Se tu matasses o jovem, Nelita enlouqueceria, pois este golpe cruel, ela não suportaria, vendo o morto seu amado, ela também morreria. Portanto, inventei um truque, para ele não vir lutar, fui falar com meu irmão, para um cavalo arranjar, imitei o traje dele, e vim a morte enfrentar. Encerro aqui minha carta, te beijo por despedida, deixo os dois triunfar, quem pede é tua querida, lindalva de Marceli, a estas horas sem vida. O duque então ajoelhou-se, respeitoso e comovido, grossas lágrimas dos olhos, no chão já tinham caído, beijou a fronte da morta, com o coração compungido. Neste momento, o sino começou a badalar, o duque disse, demônio, faça este sino parar, não vê que tua patroa, acabou de expirar. O criado com choque, quase cai da torre no chão, juntou-se o povo no pátio, era grande a confusão, a inesperada morte, só causou desolação. Inelita lá no quarto, chorava convulsamente, ouviu o toque do sino, badalando tristemente, quando este, sem mais nada, parou quase de repente. A jovem então levantou-se, o seu coração bateu, ela disse, Deus o hito, parece que não morreu, quando chegou na janela, seu olhar estremeceu. Vendo sua amiga morta, banhada em sangue ferida, em pranto foi se abraçar, com sua amiga querida, que para lhe ver feliz, jazia no chão sem vida. Mas o duque disse a ela, com todo ódio e furor, volte, volte miserável, aumentas mais meu rancor, por tua imunda presença, estou sofrendo esta dor. A jovem voltou tristonha, com sua afeição serena, sem seu desespero, era tanto, que causava até bem pena, comovendo a muita gente, esta dolorosa cena. Falemos, leitou no duque, que era um homem animado, depois da morte da esposa, ficou triste e desolado, passava horas e horas, no gabinete trancado. Fechou seu grande castelo, deixou tudo abandonado, foi morar em uma aldeia, que pertencia ao ducado, levou Nelita consigo, prometendo ser vingado. Ninguém mais soube do duque, nem da moça, nem de nada, enquanto que Deus o hito, com a mente perturbada, passava dias e dias, pensando na sua amada. Em frente da torre negra, ninguém queria passar, se lembrando das contendas, que costumava travar, e também das tristes cenas, que ali iam findar. O castelo que outrora, só vivia enganalado, agora era um deserto, por estar tudo fechado, o próprio sino da torre, se achava azinavrado. Mas onze meses depois, num dia triste e invernoso, no local da torre negra, deu-se um caso tenebroso, o povo foi despertado, por um toque pavoroso. Doze badaladas fúnebres, a chuva grossa caía, os trovões eram tão fortes, que a terra estremecia, de repente algo sonoro, pelo espaço se ouvia. Doze badaladas fúnebres, entoando uma canção, ecoavam no espaço, vagavam na amplidão, deixando triste e presságio, sobre a negra escuridão. Na manhã do outro dia, só era em que se falava, e sobre o sino da torre, todo mundo comentava, pois há nove meses certos, que o sino não tocava. Quando foi a meia-noite, o mesmo toque se ouviu, e um velho corajoso, a esta cena assistiu, o velho contou a todos, o que na torre ele viu. O sino estava tocando, ele aproximou-se então, e viu com seus próprios olhos, a duquesa de roupão, andando em volta do sino, com uma vela na mão. Esta notícia espalhou-se, por todo aquele ducado, o povo sabendo disso, ficou impressionado, afirmando que o sino, estava mal assombrado. Esta notícia sinistra, a todos arrepiava, e foi parar na aldeia, aonde o duque habitava, ele achou isto impossível, nisso não acreditava. O duque era desses homens, que só acreditava vendo, então disse, se isto é mentira, hoje a noite eu desvendo, quero ver esse fantasma, que está aparecendo. O duque, que há muitos meses, de casa nunca saiu, com essa nova notícia, ele então se decidiu, traçou todos os seus planos, assim que a noite caiu. Por volta de oito horas, o duque se preparou, arriou seu cavalo, e de um salto montou, deu ordens ao secretário, para a torre negra arrumou. Como o tempo era de inverno, grossa chuva desabava, ele ia encapotado, do seu corcel galopava, a serração era tanta, quase ele não enxergava. Às nove e meia da noite, o duque lá foi chegando, nas grades da torre negra, em redor nada enxergando, a torre negra serguendo, e a ele desafiando. Gemia o vento nas folhas, dos pinheiros enriçados, muito mal se viu os vultos, dos pédios todos fechados, coriscos escavam o céu, com seus raios encarnados. O frio cortava a pele, o solo estava encharcado, o vulto negro do sino, se via bem torneado, atrás da torre serguia, o castelo agigantado. O duque esperou um pouco, para ver a aparição, quem o visse não notava, em seu rosto alteração, queria ver o fantasma, cheio de resolução. Quando foi à meia-noite, a chuva havia engrossado, o velho sino de bronze, que há tempo estava isolado, balançou-se sobre a torre, e badalou com o passado. O seu cavalo espantou-se, o duque se apiou, e com muita ligeireza, por sobre as grades saltou, e já bem perto da porta, a sua espada puxou. Logo em seguida, do topo da torre sai um clarão, logo em seguida, do topo da torre sai um clarão, o duque viu lá no sino, a duquesa de roupão, dizendo de vez em quando, a seguinte exclamação. Querido esposo, cumpriste tão mal o meu grande intento, sei que a tua sobrinha, interná-te-a no convento, por isso vivo no espaço, passando grande tormento. O tuque quase sem fala, vendo isso que se deu, exclamou faz onze meses, que minha esposa morreu, sua alma está sofrendo, a culpa quem tem sou eu. Ele ainda quis olhar, para avistar a visão, o sino não mais tocava, nem ele viu clarão, o duque ficou perplexo, com aquela aparição. Cheio de pavor e medo, com a mente perturbada, lembrou-se do triste dia, que matar a sua amada, montou-se no seu cavalo, retirou-se em disparada. No outro dia, espalhou-se por aquela redondeza, que o duque tinha visto, a visagem da duquesa, que morava perto da torre, mudou-se com bem certeza. O duque impressionado, só pensando na visão, disse que só casando a jovem, descansa o meu coração, pois só assim eu acabo, com o fantasma da mansão. E logo no outro dia, para evitar o tormento, ele foi na carruagem, direto para o convento, para retirar a nelita, e tratar do casamento. A jovem, vendo o seu tio, quase não acreditou, mas ele muito sincero, a ela tudo contou, e ela de alegria, aos pés do tio chorou. Assim que chegaram em casa, o duque mandou ligeiro, uma carta a Deusuíto, contando tudo primeiro, tratando bem ao rapaz, como amigo e cavaleiro. Deusuíto, ao ter notícia, de nelita sua amada, quase morre de alegria, nesta hora amargurada, o grande ódio que tinha, ao duque tornou-se em nada. Nelita estava abatida, pelo cruel sofrimento, porém não tinha perdido, o seu grande encantamento, apesar de ter passado, tão grande e cruel tormento. Deusuíto, vendo a jovem, abraçou-a como ouvido, ele lhe disse, nelita, ela respondeu, querido, só sinto nossa lindalva, por nós ter tanto sofrido. Casaremos brevemente, tão feliz me sinto eu, o altar vai ser armado, onde lindalva morreu, em honra desta heroína, que tanto nos protegeu. Essa notícia espalhou-se, o povo todo sabia, que com dois meses depois, o casamento seria, em frente da torre negra, pois o duque assim queria. Assim, com muita surpresa, chegou o dia esperado, em frente da torre negra, um lindo altar foi armado, para assistir o casório, tinha gente em todo lado. E logo chegaram os noivos, um para alegre e feliz, o duque às testemunhas, e o vigário da matriz, depois chega o escrivão, acompanhando o juiz. E num momento solene, quando os noivos ajoelhados, recebe a benção do padre, e se levantam casados, deu-se uma cena assombrosa, deixando todos pasmados. O velho sino de bronze, bem compassado, bateu, a grande porta da torre, sobre os seus gonzos, rangeu, e o vulto da duquesa, no portal apareceu. Muitos ao ver esta cena, ficaram aterrorizados, outros fitavam o vulto, e ficavam ali pasmados, o duque não se moveu, sentindo os olhos vidrados. O vulto desceu a escada, chega perto do altar, então disse para todos, senhores, eu vou falar, não sou nenhuma visão, como estavam a pensar. Dirigindo-se para o duque, ela disse, meu marido, desde o dia em que lutamos, que tu estás iludido, naquele dia da luta, julgavas eu ter morrido. Mas antes de eu vir lutar, visitei o meu irmão, e contei tudinho a ele, dele toda explicação, do namoro de Nelita, e de minha intromissão. Ele arquitetou um plano, perguntou-me se aceitava, eu achei tudo direito, e em breve iniciava, o plano maravilhoso, que a alma a vida salvava. Ele matou uma ovelha, a bexiga aproveitou, o sangue da própria ovelha, na bexiga despejou, e uma malha de ferro, ele também me entregou. Vesti a malha de ferro, tive tanta precaução, amarrei a tal bexiga, em cima do coração, fiz a carta que tu leste, com calma e toda atenção. E quando tu avançaste, que a espada penetrou, feriu a dita bexiga, o sangue logo escoou, então fingi-me de morta, todo mundo acreditou. A mulher que me vestiu, para eu ser enterrada, sabia do meu segredo, já tinha sido comprada, viu tudo que eu vestia, porém não te contou nada. Meu irmão, por outro lado, armou a sua cilada, avistou no cemitério, para deixar mal tapada, a sepultura, pois eu, tinha de ser retirada. À noite ele retirou-me, fui para a sua casa então, mandei logo um dos criados, seguir-te com precaução, para saber o que fazias, quando ele tem tua mão. Eu estava a par de tudo, que o criado me contou, chamei o meu bom irmão, então ele me ajudou, e onze meses depois, nosso plano começou. Aproveitando o inverno, logo no primeiro dia, e nós penetramos na torre, as chaves eu possuía, meu irmão tocava o sino, porém ninguém não sabia. Assim que escurecia, o meu irmão penetrava, comigo na torre negra, mais tarde o sino dobrava, depois meu irmão sabia, eu também me retirava. Mandamos nosso criado, fazer a propagação, dizendo que tinha visto, na torre minha visão, passeando em volta ao sino, com uma vela na mão. Eu sabendo que a notícia, aos teus ouvidos chegava, e que tu sabendo disto, para que te encaminhava, só assim daria certo, o que eu imaginava. Saiu tudo direitinho, como imaginei então, minha anelita casou-se, como quis seu coração, mas nada tenho a dizer-te, quero de ti, meu perdão. O duque, em vez de zangar-se, diz com voz entrecortada, ó minha linda esposa, está mais que perdoada, tudo quanto tu fizeste, não me ofendes em nada. Eu queria ter a certeza, que estás em minha frente, em carne e osso com vida, bela como antigamente, isto será um milagre, feito pelo Onipotente. A duquesa de Cidel, se estou viva, meu querido, me abraça sem temor, bem sei o que tem sofrido, foste viúvo onze meses, mas eu não tinha morrido. O duque, ainda não crendo, deu-lhe um abraço apertado, exclamando, é um milagre, tu estás viva ao meu lado, rendo ao meu pai uma prece, sou um homem abençoado. Voltando-se para o povo, o duque falou contente, senhores a quem encerro, a festa solenemente, minha esposa não morreu, está viva aqui presente. Seu esforço foi brindado, sua missão foi cumprida, com a sua inteligência, casou a amiga querida, portanto, a linda duquesa, é tudo para a minha vida. O povo então retirou-se, cheio de satisfação, e comentou muitos dias, a história da visão, a coragem da duquesa, causou grande sensação. Demonstrei que malassombro e truque de algum manhoso, Lindalva serviu de prova ao assombrar seu esposo. Repito sem pabulagem, mortovi fazer visagem, é história de trancoso.